Pamonha do Maçal saindo daqui novamente Não posso deixar de fazer um vídeo aqui Na cabeceira da ladeira, viu? Começar a descer daqui agora É... Ali é um ponto de parada tradicional, né? Não pode deixar de parar ali também É muito bom Tem um cafezinho gostoso, moço Eu gosto de passar a tomar um café ali Dando início a serra do Maçal aqui Eu tava com pressa, eu parei lá pra comer um negocinho ali Fazer uma boquinha, tomar um cafezinho e tal E... E sair, né? Só que esse ponto aí fica muito cheio Muito cheio mesmo Daí... E programando pra chover Programando pra chover Tá até chuviscando já no para-brisa aqui Aí eu falei Eu tenho que sair antes dessa chuva cair Não quer descer a serra chovendo E aí eu comei o salgado ali Nas pressas, tomei um cafezinho Paguei e tchau Tô descendo já Uma paradinha rápida Ó lá pra baixo lá, ó Tá chovendo lá pra baixo já Viu? Do lado de Itambé Itapetinga Lá tá chovendo Eu acho que já está chovendo pra lá Eu vendo aqui agora a visão pelo celular Tá ficando top daí, viu? Então, amara que eu não esteja tremendo Que nem um dos vídeos que eu fiz no início aí Serra do Marçal Novamente, viu? Gente, ultimamente eu fiz um bocado de vídeo aqui, né? Quer dizer pra vocês que não é assim direto não, tá? Acontece que dessa vez está tendo uma desmobilização Olha só Será que eu falei certo? Desmobilização De um canteiro aí da empresa Lá em Guanambi E eu que estou Cumprindo essa tarefa aí De ir lá buscar a mercadoria E trazer pra Pra empresa sede, né? Então, por essa razão Eu estou passando aqui Ultimamente aqui direto, né? Teve uma das vezes que eu fui em Conquista mesmo Busquei uma caca aí em Conquista Mas aí eu estou passando direto aqui Aí acabou que eu estou fazendo esses vídeos aí Direto aqui na serra Por causa dessas puxadas aí, tá certo? Mas já já vamos estar mudando aqui de rota Pra outros endereços E outros vídeos diferentes, tá? Inclusive eu não devo vir mais essa semana Pra Guanambi A próxima viagem minha já deve ser outro destino Outro Outro rumo A cargazinha é boa Não é pesada Estou descendo até De boa Eu só não consigo liberar muito o caminhão Pra andar bastante Por causa das curvas, certo? Aí eu desço meio preso Aí Na traseira aí Olha a curva, vai vendo Chama Vixe, que mistério Já até se formou uma fila aí na traseira, viu? Olha lá Vai um mais lento do que eu ali Já já vou estar na traseira dele Aquele verde lá, ó No instante aí eu que vou estar na traseira dele Mas não dá nada, não Que der um bairro de Juazeiro Aqui, ó Olha a curva, ó Olha a curva, essa aqui, ó Vai, velho Chama A gente fica até que meio tenso Na passagem dessa serra Olha aqui Vai vendo a curva Dá pra ver a placa traseira, viu? Da carreta Olha Chama Vai vendo Vixe, que mistério Aí Aí Quando eu chegar ali na traseira De outro veículo ali Aí é que vai Aí eu vou brecar Aí você precisa usar o freio Entendeu? Mas Vamos trabalhando Pra ver se não precisa Se precisar A gente usa também Mas até agora Eu não usei o freio não, viu? Cadê a carreta, moço? Tá onde? Ainda vai ali Vixe, que mistério Vai demorar a descer Vai demorar a descer Ele tá bem suave mesmo Eu entendo a razão O motivo O cara tá carregado Pesado Tem que descer devagarinho mesmo E é um 30 metros, né? Aí a traseira dele Olha lá A traseira dele Onde vai Tá vendo? Quase em cima Quase dentro da valeta Dá pra você ver daí? Tá vendo não, né? Olha lá Entrou na valeta traseira Vai começar a ver agora Olha lá Entendeu? Aí o chofer segura Legal Muito carregado Pesado Eu entendo Eu entendo as razões Tem que ser assim mesmo E vamos descer devagar Devagarote aqui agora Viu? Outro dia eu falei assim Ah Que eu tava devagar na serra Eu não tava devagar não Devagar é outros caminhoneiros Que descem aqui Essa curva aqui Essa curva aqui ó É a primeira perigosa De quem tá vindo De lá pra cá Pra quem tá vindo De lá pra cá É a mais perigosa Essa aqui ó Porque Eu falei No outro vídeo Vou falar novamente Porque Algumas pessoas Não vão ver O vídeo anterior Aquele vídeo que eu falei né Essa curva aqui ó Ela é perigosa Porque ela curva bastante Ela vira muito Assim sabe E a turma que vem de lá Vem veloz Porque não tem outras curvas Perigosas lá embaixo Eles vem veloz Aí quando chega aqui Se depara com essa curva Aí é onde o cabra Junta no freio Entendeu? Junta no freio É que é aí Que eu fico o perigo E tá todo mundo Piscando o farol ali Por conta da Da pista interditada Ali embaixo Que o barranco caiu Até o carreteiro Botou descendo Olha Eu não vou Eu não tenho pressa Olha lá A pista tá interditada Ali embaixo Os carros Tão botando aqui Ultrapassando E o que acontece Chega ali embaixo A pista tá interditada No sentido Subindo Porque caiu Uma barreira No asfalto Caiu uma barreira No asfalto E o povo vai E bota ultrapassando Segura legal E aí É E aí E aí E aí ali ó, a interdição aqui da pista em uma faixa porque caiu, caiu barreira na pista e daí onde o povo tava piscando o farol, entendeu, por conta disso aí já até tiraram parte do material, já tiraram parte da mercadoria que tava em cima da pista ali ai ai ainda não é o fim da serra viu, parece né, mas não é ai outro dia eu fiz um vídeo aqui e eu comentei no vídeo que eu gostaria de descer sozinho na serra porque eu acho melhor ai eu queria descer sozinho na serra, ai veio os comentários ai inclusive da minha esposa de que eu teria que ter uma rodovia pra mim mesmo né, e não foi bem essas palavras, mas o que eu entendi foi isso, daí agora vocês estão entendendo o motivo que eu falei que eu vou descer sozinho por conta disso entendeu, não é que eu queira ser o dono da rodovia sozinho quando a gente encontra, beleza, não dá nada não, a gente vai embora junto mas quando você vai sozinho, você desce desembolado, você vai sozinho, você vai suave, você freia se precisar caso contrário, você vai embora sem brecar ai quando a gente encontra um companheiro, um amigo da estrada aí descendo ai a gente tem que ficar brecando o caminhão, toda hora tem que tá dando uma brecadinha, entendeu por isso que é bom descer sozinho copiou Giovana e Arsênio esse modelo esse modelo o chofé ali também ó ele não esquentou a churrasqueira tá desceu de bonita forma desceu suave e não esquentou a churrasqueira esquentar a churrasqueira é o freio ficar quente, entendeu é esquentar o tambor aqui já é o finalzinho da serra logo ali ó e até aqui o senhor tem nos ajudado até aqui o senhor tem nos abençoado eu glorifico a Deus por tudo viu então a primeira oportunidade que tiver daqui pra frente aí eu já posso ultrapassar ele mas aonde não deu lá pra cima não dava e eu não fui, não podia certo não estou te falando que eu sou o correto, que eu sou o perfeito, que eu faço tudo corretamente mas eu tento mas eu tento me desviar dos erros entendeu serra finalizada com sucesso já estou na planície novamente né acilon acilon acênio acênio não acilon ha 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 ai ai ei acilon cê viu alguma fazenda por aí? hehehehe cê viu acilon não não ac neol acilon acilon cê viu alguma fazenda por aí? o tubarão de ouro Os meninos fica brincando comigo aí moço é brincando comigo aí No agrupamento nosso De whatsapp Dizendo que eu sou fazendeiro E que eu passo por aqui Pra ficar vendo as fazendas Olha só Vai vendo Quem perdeu fazenda pra mim Recebe essa profecia De ser fazendeiro De ter fazenda Já pensou se eu tivesse a fazendinha Seria ótimo Seria maravilhoso Mas eu não tenho não Isso é só brincadeira dos meninos lá Uma brincadeira sadia A gente leva na expositiva E tá tudo certo Sem problema Já estamos na baixada É A vegetação boa Bonita aqui Choveu pouco tempo também Até porque aqui não é O tempo todo é bonita Tá A vegetação aqui é sempre Desse jeito aqui E é gatinho Aqui é gatinho Aqui é legal Aqui é bom A vegetação Eu dou valor E valorizo bastante Isso aí E vamos rompendo aqui BA 415 Cabeça apontada Direcionada no sentido Casa Estou longe de casa ainda Ainda estou longe Mas com fé em Deus Irei chegar Com fé em Deus Em nome dos três Vixe que mistério Eu creio Em nome dos três Eu Iremos chegar E por falar nesse Vixe mistério aí Eu creio Eu quero cumprimentar Com a paz do senhor Aqui Um aperto de mão Com a malicate Para Aimar Aimar Lá de Simões Filho Que tem um canal Também aí Ela posta Uns shortzinhos aí Mostrando As arrumações aí De mesa De café Da manhã De almoço Essas coisas assim Aimar Aquela pia de mão Com a malicate Tudo de bom Viu E para o seu marido Lindo também Aquele lindo Meu irmão Em Cristo Pez Bito Canela de Fogo Vixe que mistério O Emilson Emilson Aquela pia de mão Com a malicate Tudo de bom Viu Tubarão de ouro É Para o Emilson Já aproveito também Nesse ocasião aí Já que eu estou falando Depois dessa aula De Simões Filho Aimar Emilson Já deixo também Um aperto de mão Com a malicate Para a Jaqueline Jaqueline E para o marido Também Anselmo O careca Lindo Vixe que mistério Lindo é Vai vendo E para o Pastor João Pastor João Evangelista Meu Deus E para a Patrícia A esposa dele Viu E para a Cristalândia Também A Cristalândia Ninha Como é o nome dela É Ah conheço como Ninha Vai assim mesmo É Gabriel Que é o filho dele Também Pronto Tem as filhas Tem as filhas De Patrícia Que eu não lembro O nome delas Aquela P de Maca Com a malicate Tudo de bom Viu Aí O Renato Também Posso deixar de falar De Renato Que mora lá Em Salvador Mas quando eu estou lá Em Simões Filho Que reúne os careca Eu Anselmo João Renato Vai para lá também Vixe que mistério É só o ouro Viu E aí É filé da Bahia Viu Muito bom Que por sinal Quando junta A Aymar Patrícia Jaqueline Para poder fazer Aquele cozido Com carne E todos os tipos De verdura dentro Que nem cachorro come Meu Deus Vai vendo Aí é top demais Viu Eu quero deixar Aquele apê De Maca Comunicado Para todos Aí De Simões Filho E região Um apê De Maca Comunicado Tudo de bom Viu Quero finalizar Aqui Que já se estendeu Um bocado Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus Eu vou que me voa Correndo sentado Com o joelho dobrado Vídeo fechado Para não bagunçar o penteado Para todos vocês Fica na paz Fica com Deus Tchau Obrigado